Muito bem. Então, saúdo o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, dando conta que mais uma vez estou na 11ª Comissão, o que significa claramente a possibilidade de acompanharmos de forma muito próxima aquilo que é a evolução das políticas do Governo e o cumprimento dos compromissos que foram assumidos desde logo no programa do Governo. E, neste caso concreto, eu gostaria de me debruçar sobre a questão da descentralização, ou seja, a descentralização é uma prioridade assumida e ela surge sempre ligada também de alguma forma à reorganização, reorganização que se torna obrigatória em alguns casos. E, concretamente, ia falar das áreas metropolitanas, deixando também depois o pedido que o Sr. Ministro pudesse dizer alguma coisa sobre a questão das CCDRs, que me parece ligeiramente mais confusa. Aliás, disse já hoje aqui que iria haver a concentração de alguns serviços do Estado nas próprias CCDRs e isso a mim causa-me uma certa confusão. No caso das áreas metropolitanas, nas próximas eleições de 2017, vamos ter a oportunidade, os que são eleitores das áreas metropolitanas, de ter mais um boletim de voto e, portanto, fazer mais uma escolha. E a pergunta é, já está definido se a eleição dos membros do órgão executivo se faz com base na lista que apresenta escrutínio, a exemplo do que acontece com o Presidente? Depois ainda, queria saber se as futuras competências das áreas metropolitanas advêm unicamente da Administração Central ou resultarão também de competências que hoje são municipais e que amanhã passarão para a tutela das áreas metropolitanas. Caso aconteça isto e há áreas claramente em que isso é muito óbvio, nós teremos, sem sombra de dúvida, uma maior eficácia com o ganho de escala que daí resulta. Depois, queria ainda perguntar, em termos das futuras competências das áreas metropolitanas, quais são aquelas matérias que o Governo pensa privilegiar? Quando se fala de competências das áreas metropolitanas, tem-se referido com frequência à questão das redes do âmbito metropolitano. Nós temos já hoje algumas redes, como o caso da Valor Sul, da Amar Sul, da Simeteja, da Simar Sul, mas que não cobrem toda a área metropolitana, em nenhum dos casos. Como é que se resolvem situações destas? Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.